Oh Maurício, o que é isso? O que é que se passa aqui, afinal? Oh Maurício, mas tu queres nos pegar fogo à casa, é isso? Isso tem algum jeito? Eu detesto cheiro de belas apagadas, olha para isso. Mas queres que eu comita, hein? E olha para essas flores, tu não enrola, tu não me sabes surpreender, tu nem compras rosas, não compras flores bonitas, isso parece da droga. Não estás metido na droga agora, é? Oh amor, eu só estou a fazer o que tínhamos combinado, olha. Combinado? Mas combinado o quê? Não me digas que combinamos, que hoje eu ia dormir no sofá para não ter que te aturar. Não amor, pelo contrário, hoje vai ser uma noite louca de amor. Até fiz a depilação e tudo, não fiz nas pães? Porque o que mudava fiz aqui na pilar. Estive a ver os truques na internet e tudo, eu acho que estou um pró. Oh Maurício, mas tu devas-te pensar que eu sou essas badalhocas que às vezes pensas que andam-te bem, que andam-as a ver aí esses filmes na internet. Olha, aproveitas para isso e consolas-te, não é? Não amor, eu fiz isto para que tu gostes, porque eu te amo muito. Oh amor, o Fernando ganhou. E nós combinámos que se ele ganhasse e fosse ao Mundial, conhecíamos fazer o amor. Se tu não me queres, diz-me logo, não é? Eu vou embora e desapareço, para sempre. Que eu te dei sentimentos. Olha, eu vou embora e não há mais nada para ninguém. Nem a manutenção das unhas? Não. Nem um brunch com as minhas amigas? E as minhas pestanas, Maurício? Achas que eu vou andar a meter nojo? E os meus lábios? Quem é que me vai pagar o ácido hialurónico que eu costumo pôr? Nada. Nada de nada. Tu estás-me a ameaçar, Maurício? Eu não. Tu não me ameaças. Eu peço desculpa, amor. Eu não te queria ameaçar, sabes? Porque eu, na verdade, amo-te tanto. Eu amo-te mais que tudo. Tu és meu sol, que ilumina a minha vida. E eu, olha... Fogo. Eu trouxe um anel para ti. Eu comprei. 257 euros. Isto é um diamante. I love you. E se liberiz, je t'aime. Te amo. Amo, I love you. Pronto, pronto, olha, está bem. Eu também fiz uma promessa e sabia lá eu que Portugal ia passar ao Mundial. Oh, caraças. Vamos lá despachar isso, mas tem que ser ao escuro. Porquê? Tu és tímida? Hum, pode-se dizer que sim. Já não basta ter que lupar contigo durante o dia. Ainda tenho que estar a olhar para a tua cara agora aqui a fazer amor. Tão rápido, Maurício. Já está. Tão rápido? Eu parecia um leão. Ai, que até me deu quase uma quebra de tensão. Ai, até me estava a dar uma fraqueza nas pernas. Eu estou exausto. Ai, espero que tenhas gostado também como eu gostei. Foi tão bom. Sabe o que eu gostei? Eu nem senti nada. Eu parecia que estava noutra galáxia. Ai, obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Ai, meu amor, que eu amo de tudo. Ai, não toques. Que nois. Eu estás todo desolado. Olha, falamos quando Portugal ganhar o Mundial. Está bem? Quando ganhar o Mundial? Sim. Ai, Fernando. Que estás por aí. Espero que estejas a ouvir isto. Quando tiver outro Mundial. Quando Portugal ganhar o Mundial. E que vai. Agora não te vias assim para mim. Que eu, com mais dois minutos de pausa. Acho que isto vai outra vez. Mas... Eu fui tão bom que elas até ficam cansadas. Ai, Fernando. És o maior. Olha ele, sempre aqui, na festa da Mangueira. Sabe o que é que dizes isso? E há duas semanas dei um beijo na boca a uma moça. É, e eu já vi um par de tetas. A minha avó, mas vi. E eu ontem, ó, fui all night long. Ela toda maluca. Ela até me disse. Queria fazer uma pausa que eu parecia uma sex machine. Ela chamava-me de sex bomb. Elas ficam malucas. Mas como é que é? Olha, vais demorar muito. É que eu antes de ir para o cabuleireiro retocar a raiz. Ainda tenho que ir à Zara. Estás aí a falar. Você aí goleia atrás. Não, vamos embora. Não sei. Vai lá, opa, maná. Vem, canal.